Quem pega o ônibus no terminal do Sistema Move, no bairro São Gabriel, aqui em BH, reclama da situação. É que por lá, segundo os passageiros, há várias semanas, a escada rolante não funciona. E dos três elevadores disponíveis, apenas um está ligado. O vídeo enviado por um telespectador mostra passageiros subindo a escada rolante que está parada a pé. Para descer, a mesma coisa. E o elevador também não funciona. Nossa equipe confirmou a denúncia no acesso às plataformas de embarque e desembarque dos ônibus do terminal. Já deve ter quase um mês que está estragada essa escada. É uma vergonha. Muita gente prefere descer pela escada comum, mas a maioria usa a escada rolante, mesmo que ela seja só para subir e esteja parada. Nos horários de pico é aquela confusão, todo mundo querendo passar ao mesmo tempo. Já teve casos de gente tropeçar e cair ali. Só assim, com a imprensa, para eles irem lá e resolver. Dos três elevadores, dois estão parados também, com a placa de interdição na porta. Edésio, que é deficiente visual, diz que precisa de ajuda todos os dias. Geralmente, quando eu desço do ônibus, eu peço auxílio para as pessoas, os usuários. Às vezes, até o próprio motorista já pede, né? Está indo subir, dá auxílio aí, né? Dá um auxílio. Seu Augusto sofre de artrose e tem dificuldade em andar, mas ia para a única plataforma que está com o elevador funcionando. Fazer o que? Descer, devagar e sempre. Indignados, os usuários do terminal pedem providências. O prefeito podia olhar. Consertar, né? Fazer o uso do dinheiro da gente, né? Pois é, até agora a gente aguardava uma resposta da BH Trans sobre esses problemas e ainda não chegou. A gente vai ficar aguardando e trazendo para vocês quando ela chegar. A gente vai ficar aguardando e trazendo para vocês quando ela chegar.